Frequentemente você dá aos outros a oportunidade de criar a sua felicidade e muitas vezes eles não conseguem fazê-lo da forma como você gostaria. Por quê? Porque a única pessoa que pode ser encarregada do seu prazer e sua satisfação é você. Assim, nem mesmo seu pai, seu filho, seu marido ou sua esposa tem o poder de criar a sua felicidade. Eles simplesmente têm a oportunidade de partilhar de sua alegria. Seu prazer está dentro de você. Muitas vezes a gente procura no outro uma oportunidade de cobrir as nossas próprias carências. Então eu estou carente e eu encontro uma outra pessoa, seja um relacionamento, seja um parente e a gente coloca nele a responsabilidade de ser algo que a gente sente que está faltando. Mas não, somos nós os nossos encarregados de nos fazer felizes. É muito perigoso a gente colocar no outro essa responsabilidade. Se você coloca sempre essa responsabilidade no outro, começa a pensar sobre isso. Porque a gente vai, quando pensa dessa forma, a gente gera expectativa no outro. E isso é muito complicado, porque a gente acaba se frustrando, porque não está dentro da nossa alçada. O outro é o outro, a gente não tem que colocar nele o sentimento de que ele vai suprir algo em nós. Nós que devemos suprir aquilo que nos falta, a nossa alegria. E aí A CIDADE NO BRASIL